De volta com o Polvo na TV, aqui na sua TV Tambaú, vem pra cá, porque encerrando a programação de aniversário de 5 anos da Jovem Pan, João Pessoa, ontem teve um evento à noite com parceiros da rádio aqui da capital. A repórter Vanessa Braz esteve lá e acompanha a reportagem, olha que legal. A noite foi de celebração dos 5 anos da rádio Jovem Pan, João Pessoa, evento animado ao som do DJ e apresentador Fábio César. Há quase 3 anos faz parte dessa história. Pra mim é uma satisfação muito grande estar nessa equipe maravilhosa, já há quase 3 anos na Jovem Pan João Pessoa. Eu que em outra oportunidade já fiz parte da Jovem Pan e voltei praticamente pra casa, me sentindo muito mais à vontade, porque associei com uma equipe que não só são colegas, grandes profissionais, são amigos, e pra trazer sempre o melhor conteúdo, tanto no jornalismo como no entretenimento, trazendo cada vez mais ouvintes pra que assim os nossos clientes, que hoje os nossos parceiros que estão aqui na festa também, possam ter revertido os seus investimentos na parceria que fazem com a rádio número 1 do Brasil e a rádio número 1 de João Pessoa. A celebração aconteceu em um pub de João Pessoa que tem a cara da Jovem Pan. Pra mim é muito especial, porque além de eu ser um consumidor da Jovem Pan, adoro, assim, tô sempre ouvindo, acho que é uma rádio, assim, referência, né, no Brasil inteiro, então fico muito feliz de poder receber o evento de vocês e misturar, assim, com o cliente, acho que é muito interessante, a gente, como eu falei, assim, a gente é um bar fora da caixinha, diferente e quanto mais pessoas vêm celebrar aqui, a gente fica muito feliz. O evento contou com a presença de clientes e parceiros da rádio. Uma grande comemoração, né, inclusive o nosso slogan é há cinco anos tocando sua melhor versão, né, a Jovem Pan vem trazendo essa alegria, né, o jornalismo também junto, então realmente a Jovem Pan vem com toda a sua equipe, né, aqui comemorar esse momento. Daniel Lustosa e Denison Vasconcelos, apresentadores do Jornal da Manhã, também participaram desse momento e destacaram a importância da Jovem Pan João Pessoa, principalmente no cenário político em que o país se encontra. Informação é o que há de mais precioso hoje, nesse momento que a gente vive, né, com tanta desinformação, com tanta fake news. E levar informação de credibilidade, checada com responsabilidade para o público é fundamental nesses dias, mas também é fundamental levar diversão, entretenimento também com qualidade. A gente tem esse foco na qualidade e acaba entregando um produto muito melhor. É muita informação, evitar entrar em temas que não são relevantes para o ouvinte, eles cobram muito isso da gente, então é muito satisfatório trabalhar na Jovem Pan e primando pela credibilidade. A gente está dentro de um processo eleitoral, por exemplo, em que muita desinformação acaba circulando e a gente tem feito o papel de colocar no ar o que é verdadeiro. Então, comemorar a Jovem Pan João Pessoa e comemorar também a importância dessa atuação profissional do jornalismo. Parabéns à Jovem Pan João Pessoa, eu que sou ouvinte mesmo, não tem jeito, eu sou fã. Eu faço parte dessa história também, estou junto com vocês aí, 5 anos da Jovem Pan João Pessoa.